Música Os melhores produtos para seu aquário e seu lago estão na Indus Pharma, empresa nacional, parceiro oficial do canal Aquarismo por Amor. Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Vinícius do canal Aquarismo por Amor. Esses aqui são os meus peixes, o meu aquário, mas hoje eu vou estar falando em especial dos produtos da Indus Pharma. Porque para chegar nesse resultado aqui, você precisa de produtos de qualidade. Obviamente, de uma filtragem boa, mas isso daqui faz toda a diferença. E eu vou estar mostrando alguma coisa aqui para vocês conhecerem um pouco melhor dessa empresa brasileira com tecnologia alemã. Beleza? Vem comigo! Então pessoal, vamos começar falando aqui dos testes rápidos da Indus Pharma, beleza? Eu tenho alguns para mostrar para vocês, mas vamos começar com os testes de pH, pessoal. Isso daqui, para quem tem aquário, para quem tem lago, é imprescindível, pessoal. E que eu acho interessante, a Indus Pharma disponibiliza para você aqui, ó, o teste de pH para 60 testes, pessoal. Então assim, o custo-benefício é incrível. Se você quiser também, com um frasco um pouco maior de 20 ml, ó, realiza 140 testes. Pessoal, como se isso não fosse o suficiente. Olha que legal, vamos estar abrindo a caixinha aqui e mostrando a qualidade do produto. Então vem aqui, né, o reagente, né, com toda a descrição atrás, precauções, cuidados, né, e modo de uso. Aqui dentro também vem, aproveita, né, que tem todo o indicativo ali para você colocar exatamente os 4 ml de água, beleza? Mas o que chama mais atenção aqui para mim é isso, a tabela, galera, é, que vai mostrar todas as cores aí do pH. E tem uma amplitude bem grande também, né, como vocês podem ver, desde o 6.2 até o 7.5. E pessoal, eu já fiz alguns testes aqui com aquelas canetas, né, pH-metro, que o pessoal conhece. Isso daqui é extremamente fiel, pessoal, muito preciso. Isso, testes de pH da Induspharma. Continuando lá, pessoal, vamos mostrar agora o teste de GH aqui da Induspharma, pessoal. Infelizmente, não é um teste que os aquaristas, os laguistas costumam fazer, mas ele é tão importante quanto os outros, tá? O que seria GH? Resumidamente, você vê a dureza da água do seu aquário, enfim, da sua caixa aqui cheia de água, tá? Então é muito importante, porque assim como o pH, existem peixes que não são compatíveis à água muito mole, à água muito dura. E isso daqui vai te ajudar a deixar o ambiente perfeito para a saúde dos seus animais. Beleza, pessoal? Ó, mostrando a caixa rapidamente aqui, tá? Então, produto de extrema qualidade, toda descrição, né, modo de usar. E para variar internamente, né, pessoal, vem três reagentes. Vou estar pegando aqui na minha mão, para vocês verem, tá? Os três reagentes que você vai usar. E aqui, ó, a tabela, galera, de cores, também de muita qualidade, pessoal. Isso daqui pode molhar que não estraga, tá? Ó, modo de usar, precaução, explicando aqui, muito melhor do que eu, o que seria o GH, beleza? Se você ficou interessado, pessoal, ó, Induspharma, beleza? Valeu! Pessoal, acabei esquecendo de mostrar aqui, ó, aproveita também quem vem dentro do teste GH. Aí, galera, extrema qualidade também, podendo colocar 10ml ou 5ml. Só para completar, valeu! Pessoal, vamos falar de mais um teste rápido aqui da Induspharma. Nitrito! Estou deixando por último, mas não é o menos importante. É mesmo, pessoal? Infelizmente, não é todos que fazem esses testes também no seu aquário, no seu lago, pessoal. Mas eu diria que ele é tão importante quanto o teste de amônia, o teste de pH. A Induspharma tem. Então, pessoal, mostrando aí também a caixinha dele, muito bonita, né? Enfim, os detalhes aqui, ó. Aqui também tem a tabelinha colorimétrica, né, pessoal? E dentro, para não fugir do padrão também, vai ter aqui, no caso, né, os reagentes. Esse teste aqui usa dois tipos de reagentes, então reagente 1 e 2, como vocês podem ver, tá? Vem também a proveitinha, como todos os outros. Inclusive, ó, eu fiz no meu hoje, para vocês verem que eu utilizo, tá, pessoal? Ele está zerado, beleza? E aqui, a tabelinha com as cores e todo o modo de usar, explicando exatamente o que se trata. Galera, a Induspharma é muito top, muito top. Eu sou suspeito de falar, mas, pessoal, olha isso aqui. Não tem como duvidar, pessoal, fala a verdade. Muito top. Agora a gente vai falar aqui, ó, dos outros produtos. Então, galera, agora vamos falar dos testes aqui da Induspharma. Esses que, digamos assim, testes líquidos, né? Vou falar rapidamente, para eu tomar o tempo de vocês. Waterbill, galera. O que seria o Waterbill? Explicando de maneira mais prática, digamos assim, isso daqui é um acelerador biológico, tá? Então, assim, se você está iniciando com um aquário, com uma montagem, ou até mesmo se você fez uma TPA muito grande, a troca parcial de água, esse produto aqui é indispensável. Por quê, pessoal? O aquário novo, ele não é maturado. Então, ele não tem bactéria suficiente para combater, enfim, os malefícios, né? Que a alimentação vai trazer, que as fezes dos animais vão trazer, que a amônia vai subir. Com isso daqui, galera, você consegue antecipar até para colocar peixes dentro do aquário recém montado, tá, pessoal? Por quê? Ele vai colocar as bactérias benéficas dentro do seu sistema, tá? Então, você que está montando um sistema novo, isso daqui é indispensável. Você que fez uma TPA, um grande volume de troca de água, também tem que ter esse produto, tá? Assim como eu troquei todo o meu substrato, eu utilizei isso daqui em dois dias, pessoal. O meu aquário já estava estabilizado novamente, tá? Então, o Waterview da Indus Pharma vai fazer com que essa mágica aconteça, beleza? Utilizando toda a química necessária, obviamente. Pessoal, esse no caso é um frasco aqui de 250 ml, mas eles têm frascos aqui menores também, né? Se você não tem um aquário tão grande, ó, 100 ml. Se você tem um lago gigante também, eu sei que eles têm frascos enormes, tá? Não sei se chega a um litro, mas eu acho que sim, tá? Depois no site deles você vai buscar essa informação. Vamos continuando aqui com mais alguns testes. Vou colocando aqui em cima, pessoal. Ó, Water Protect. O que é o Water Protect, pessoal? Vamos falar de uma maneira resumida também. Ele é basicamente um condicionador de água, onde vai remover aí metais pesados, cloro, cloramina, tudo que é ruim para o seu sistema e principalmente aqui, ó, para os seus amigos, tá? Para os seus pets, beleza? O Water Protect vai fazer isso de maneira muito rápida, galera. Então, a partir do momento que você coloca na água, ele já vai imibir tudo isso que eu falei, tá bem? Indispensável, principalmente em TPAs, enfim, reposição de água e abracuário doce marinho, tá? Então, você precisa desse produto, sem dúvida. Também tem fracos menores. Pessoal, sabe aquela água leitosa que injuria todo aquarista, todo robista, todo laguista? Então, seus problemas acabaram. Por quê? A Indus Pharma desenvolveu Water Clean, galera. O que é Water Clean? Ele vai funcionar para deixar a água do seu aquário impecável, tá? Às vezes um aquário recém-montado, às vezes um aquário que você fez TPA ou precisou sifonar o fundo, ele vai levantar uma sujeira e vai deixar aquele aspecto estranho, né? Água esbranquiçada. Galera, Water Clean, você vai colocar a dosagem que diz a bula aqui, né? E ele vai simplesmente inibir essas moléculas de sujeira, digamos assim, transformando em poucas horas o seu aquário cristalino novamente, pessoal. No caso aqui, um frasco de 100ml, mas eu tenho certeza que eles também têm frascos maiores. Beleza? Isso daqui é indispensável, galera. Isso daqui é para aquela visita que fala, uau, como que seu aquário é tão transparente? Ah, eu tenho Water Clean. Então, pessoal, mais uma dica valiosa aí para você. Sabe aquele peixe que sempre fica doente no seu aquário, não come com tanta facilidade como os outros? Pessoal, esse produto aqui, o Imunogarlic, ele vai ajudar a criar resistência no seu peixe. É isso mesmo. Ele é a base de alho, pessoal. E o alho, ele tem muitos benefícios para o seu animal, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar sua ração, enfim, o que você alimenta dos seus peixes, né? Seja filé, enfim. E misturar com esse produto, pessoal. Já testei aqui, eu tinha dificuldade, para mim, a pirarara comer ração, pessoal. Misturei isso daqui e não teve dúvida. Ela comeu na hora. E hoje, como vocês podem ver aqui, extremamente saudáveis. Isso aqui vai melhorar também a parte imunológica. Você vai ver que o seu peixe vai ficar com a mucosa natural muito melhor. Então, assim, pessoal, tenha o Imunogarlic. Por algum motivo, a sua amônia subiu no aquário. E agora? Não precisa mais se desesperar, pessoal. Porque ainda o seu arma criou o Amônia Free. Isso mesmo. Ele vai deixar o seu aquário livre da amônia, basicamente, tá? O que é isso, pessoal? Esse produto, ele consegue neutralizar o NH3, que é a amônia tóxica para os seus animais. Aquela que corrói as guerras dos animais. Aquela que queima a mucosa, as escamas e, consequentemente, mata o seu peixe. Pessoal, em casos extremos, você mediu lá os parâmetros e a amônia está muito alta. Esse produto pode salvar, literalmente, toda a sua fauna. Eu já testei. Inclusive, aqui, ó, tá vazio, ó. Beleza, pessoal? Há pouco tempo, como vocês sabem, eu mudei aqui o meu substrato, perdi muita bactéria, que é normal, e minha amônia subiu. Mas isso daqui, ó, me salvou. E hoje, os animais, ó, sem nenhuma perda. Então, pessoal, a amônia fria da Imposfarma, eu super recomendo. Usado e aprovado. Pessoal, na linha da Imposfarma, você também vai encontrar os tamponadores, os buffers. No caso aqui, estou com o Condemax. Esse daqui é para alcalinizar a sua água. PHs que estão abaixo de 7.0, por exemplo. Se você precisa subir o seu pH, esse produto vai fazer isso com extrema facilidade. E não vai fazer com que seus peixes sintam, né? E tenha um choque de pH, por exemplo. A Imposfarma também vai ter um tamponador para acidificar. Que é basicamente como o Condemax, mas vai deixar a sua água mais ácida, né? De repente, você cria animais aí amazônicos. Então, tenha esse produto no seu armário aí. Beleza? Imposfarma, sempre atendendo como a gente precisa. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha sido muito bacana você conhecer um pouquinho mais aí da Imposfarma e dos produtos de altíssima qualidade. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou parceiro deles. Imposfarma, muito obrigado pela confiança, em primeiro lugar. E obrigado por proporcionar aos meus animais, principalmente, né? Essa qualidade de vida. Beleza, pessoal? Se você é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de visitar lá o site da IndusFarm. Lembrando que nós temos um cupom de 10% de desconto e eu vou estar colocando aqui na tela. Valeu? Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida.